Olá meu povo, receita de hoje, bastões de batata, assiste o vídeo até o final, eu me chamo Deco e vocês estão no canal Pitada de Sal, vem comigo Para essa receita eu vou precisar de duas batatas, meia cebola, um ovo, trigo, mas o trigo vai ser pouco, só para engrossar a massa Salames, né, eu tenho uns salamezinhos aqui, mas não tem problema pessoal, se vocês não tiverem esse salame aqui Vocês podem colocar salsicha, né, podem cortar salsicha, dessa forma aqui, para fazer tipo uns palitinhos, né, como se fossem uns bastões mesmo, né Então vamos lá, vamos para o vídeo, já descasquei as batatas, agora eu vou cozinhar essas batatas Eu já tenho água, já tenho água quente aqui Vou cozinhar elas, e vocês vão vendo aí o processo gradativamente do vídeo, né Aqui nós vamos fazer uns bastões de batata, e eu vou mostrar para vocês passo a passo Pessoal, as batatas já foram cozidas, uma quantidade pouca, né, mas para a quantidade de salame que eu tenho, ela é o suficiente, né Então agora eu começo, eu vou colocar só um fio aqui de azeite Bem pouquinho mesmo, só para dourar as cebolas Aqui eu coloco a cebola Só para dar uma douradinha mesmo, não vou botar muito azeite, porque quando eu for amassar a batata Para fazer uma massa, porque eu vou fazer uma massa com essa batata Aí ela vai conter muito líquido, aí vai ficar ruim, né, eu vou ter que colocar mais quantidade de trigo para engrossar a massa Agora eu venho com o alho Espero o alho derreter, e depois coloco as batatas aqui Pessoal, o alho já derreteu As cebolas também douraram E agora aqui eu vou amassar Com esse amassador mesmo de batata Eu vou amassando, e vou misturando a batata junto com a cebola e o alho, né Vai pegar um gosto muito, muito bom aqui nessa batata Vou mexendo, olha como fica pessoal Fica uma massa, né Pessoal, agora eu venho com uma pitada de sal Vou colocar bem pouco mesmo Porque aqui eu vou provando, né Se precisar um pouco mais de sal, eu coloco um pouco mais Aqui eu quebro um ovo dentro E aqui eu mexo tudo Para dar mais consistência nessa massa Para quando for fritar ela Agora para o fogo Vou colocando o trigo E vou mexendo, né Ela vai ficar mais ou menos, essa massa Ela vai ficar mais ou menos Uma consistência como se fosse uma massa de coxinha Para quem faz coxinha sabe mais ou menos como é a consistência da massa Aí aqui eu vou também cozinhando também o trigo aqui Mexendo e vendo Se precisar um pouco mais de trigo Eu vou acrescentando também Com a massa pronta Olha como fica ela Ela tem que grudar Olha Já enrolei alguns aqui Para adiantar o vídeo O vídeo não ficar muito longo E eu vou fazer um para vocês verem Como é que eu enrolo Esses bastões Aqui eu divido a massa E aqui eu vou abrir, né Fazer efeito uma espécie de um canudo Aí vou abrindo ele Vou abrindo ele Bem Para ele ficar mais ou menos a espessura Do salame, né Mais ou menos essa espessura Ou da salsinha Ou de qualquer coisa que vocês queiram colocar, gente Aqui realmente é a gosto, né Aí vocês colocam ele aqui em cima Vão fazer dessa forma E aqui vocês apertam Para que ele entre Né Dessa forma aqui, ó E agora eu vou enrolar ele novamente Vou desgrudar ele aqui E vou enrolar Olha como ele ficou já fechado Pessoal Agora basta Fazer ele um pouco mais bonitinho, né Não ficar tão feio Também comemos com os olhos Aí aqui, ó Nós vamos enrolando Tá vendo? Muito fácil de enrolar, ó Pronto Já está pronto E aqui eu posso fazer A grossura que eu quiser Se eu quiser mais fino Se quiser mais grosso Aí aqui Passou uma parte, né Eu procuro mais ou menos Aqui onde é que está o O salame E corto ele aqui, ó Cortei Do outro lado também Passou um monte E a massa foi a conta certa Olha o que sobrou de massa Só isso aqui, gente Aí eu dou uma acertadinha aqui Nas pontas Né? Se quiser eu ainda posso enfeitar mais Deixar as pontas bem Certinha mesmo Pronto, está pronto O óleo já está quente E eu vou colocar agora Para assar E vou assar de três em três, gente Porque a temperatura do óleo Pode cair E não assar direito, né? Três Agora mais três Quase que me queimo A quantidade de sal Que eu botei Quando fiz a massa Foi pouco, né? Porque realmente Eu queria colocar Um pouco mais de sal No final Como se fosse Batata frita Então aqui eu tenho Eu já tenho esse tempero De batata frita Mas se quiserem Pode colocar sal Também no final Ou podem colocar sal O suficiente Quando for feito a massa Então aqui eu coloco Só mais um pouco Né? A quantidade de sal Que eu coloquei Foi pouca Então aqui eu vou colocando Um pouco mais E vou realmente Misturando E vamos provar, né? Gente, vamos provar aqui Esses bastões de batata Eu tenho certeza Que tá uma delícia Pessoal Um pouco mais Agora é hora de provar, né? Isso aqui são nossos Bastões de batata E agora vamos provar Aqui eu tenho um molho Eu tenho três tipos de molho Eu tenho um molho de alho Eu tenho um molho acridoce É um molho asiático Que ele é doce Ele é doce E é um pouco salgado Ao mesmo tempo, né? E aqui eu tenho Um molho mexicano Bem apimentado mesmo Então eu vou provar primeiro O apimentado Ficou muito bom, gente Olha como ficou Pessoal, se inscreve no canal Deixa seu comentário Deixa o like Se quiser dar sugestões De algumas receitas Pode também dar sugestões Que eu vou tentar fazer Né? Fiquem todos com Deus E até a próxima receita Ficou muito bom